Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon! A colheita de morangos! Gaspar, vou pegar essa que é super-brilhante! Tá, então vou pegar duas bolinhas verdes! O quê? Sem chance! Combinamos que as verdes valiam três azuis! Então eu fico com todas as azuis! Ah, não, não, não! Isso não é justo! Eu também quero as azuis! Ah, legal! Olha o que você fez, Gaspar! Ei, eu não fiz nada! A culpa foi sua! Oh, e o que tá acontecendo, coelhinhos? O saio não tá pegando todas as bolinhas de gude! Se não conseguem dividir as bolas de gude sem brigar, façam outra coisa! Por exemplo, por que vocês dois não me ajudam a colher uns morangos? Devem ser colhidos antes do almoço! Ah, legal! Morangos! Deixa comigo, vovô! Eu vou colhê-los! Não, não! Eu que vou colher! Uau! Tem morango que não acaba mais, Simon! Vamos fingir que essa é uma missão para a Turma do Super Coelho! É! Nova missão! Mega! Incrível! Transformação! Ah, olha só todos esses Mega Morangos! Uau! Eles são super ultra-gigantes! A Turma do Super Coelho! Hã? Mega Mimi? Não toquem nos meus morangos! Ei, para com isso! Esses morangos são nossos! Saiam do caminho, coelhinho! Ah, não! A Mega Mimi trouxe o Gigabobote! Gigabobote! Mega Mimi, vocês já acharam os morangos? Sim, nós achamos muitos! Oh, perfeito! Eu quero todos eles! Ah, claro! O Professor Wolf mandou eles pegarem os nossos morangos! Mas vocês não vão levar nenhum deles! Isso é o que vamos ter! Você não me pega! Ah, na, 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 na! Ah! Os morangos são para nós! Uau! Calma, Capitão Coelho! Pistola d'água! Pistola d'água raio congelante! Viu só? São nossos morangos! Uau! Esses são os morangos do Professor Wolf! Uau! Rápido! Mega nave espacial! Legal! Isso vai ser incrível! Destruir a turma do Super Poelho! Ah, não! Ele vai pegar a gente! Ah, pegamos ele! Foi sorte, porque ficamos sem bolas de gude! Ah, não! Lá vem ele de novo! Cunhos de mísseis! Se segura! Vamos mergulhar! Ah, cuidado! Ele ainda está atrás da gente! Segura firme, Capitão Coelho! Dessa vez a gente pegou ele! Não tão rápido! Devolve os nossos morangos, Mega Mimi! Não! Não! Nunca! Cobertor explosivo! Missão completa! Ei, o que foi? Por que tá chorando? Os morangos eram para o aniversário do Professor Wolf. Oh? É aniversário do Professor Wolf? O quê? Aquele cara de picles faz aniversário? Faz. E ele adora bolo de morango. Por que não dividimos os morangos, então? De jeito nenhum. Os morangos são todos nossos. É, mas pensa bem. O Professor Wolf só faz aniversário uma vez por ano. E daí? Ele é sempre mal com a gente. Os morangos são nossos. Não, temos que dividir. Senão vamos brigar de novo. E ninguém vai ficar com nenhum. Está tudo bem. Toca aqui, Super Coelho. Ah, não. Eles pegaram os morangos maiores. Gaspar, não importa. Ainda tem muito pra gente. Olha. Missão comprida! Oh, espero que não tenham comido muitos morangos. Não, vovô! Ótimo. Então vou preparar os morangos pra tomarmos um lanche. Tchau, tchau, tchau.